Oi pessoal, como é que vocês estão? Quanto tempo? Espero que vocês estejam todos bem. Tô aqui com o menino chorando, aqui o rádio tá muito enjoadinho por causa dos dentes, e aí começar a chorar, é vida acontecendo. Bom gente, espero que vocês estejam todos bem, por aqui nós estamos bem. Vamos ver se agora eu consigo manter os vlogs. Deixa eu atualizar um pouquinho vocês. Eu tô de 37 semanas, hoje é dia 6 de julho, e eu tô de 37 semanas, agora são 5 horas da tarde, já começou a querer abaixar o dia, escurecer, e já decidimos o nome do bebê, será Zac, é só Zac mesmo. Z-A-C, é um nome curtinho, igual dos outros, e é isso, acho que as autorizações mais que eu preciso passar pra vocês é isso. E nós estamos bem, graças a Deus. Ontem nós chegamos de Goiânia, e eu comprei algumas coisas de roupinha pro Zac, que tava faltando, comprei algumas coisas de decoração aqui pra casa, que eu quero, assim, sempre antes de um bebê nascer, né, a gente quer já deixar organizado algumas coisas que ficam pendentes, que a gente fica querendo mudar, então antes dele nascer eu falei, nossa, eu preciso de dar uma organizada nessas coisas pra passar um pro empério mais em paz, tranquilo. Então eu já comprei algumas coisas, eu aproveitei que eu fui em Goiânia, e eu comprei algumas coisas que eu precisava. Algumas eu já trouxe, né, e outras eu comprei por site, que já chegou, não, que vai chegar. O que chegou foi uma torneira, a torneira do meu quarto, que eu vou até mostrar pra vocês, o meu quarto, o meu closet, né, que ficou pronto, eu não consegui mostrar nada pra vocês, porque eu não consegui voltar mais aqui nos vlogs. Então, os armários do banheiro eu decidi colocar, mas ainda não, nem começou, eu já apaguei, mas ainda nem começou, falta finalizar os armários. Mas depois, quando for finalizando, eu vou mostrando pra vocês. Mas o closet ficou pronto, e aí tem algumas pendencinhas da armazenaria, que eu creio que antes do bebê nascer a gente vai conseguir resolver, né, pra passar esse também, esse pro empério mais em paz. E é isso, gente, agora, como já tá quase escurecendo, e agorinha a gente vai sair, porque a gente vai comer uma pizza, eu queria já abrir essas coisas, desembalar, porque eu quero desembalar com vocês, mostrar, né, falar o que eu tô querendo fazer, pra vocês entenderem e dar continuidade aqui um pouquinho no vlog. Então eu vou abrir essas coisas, porque eu já quero guardar, pra organizar a casa, porque é dia de segunda-feira, é dia de faxina, então eu gosto de começar a casa, assim, amanhecer com a casa, com tudo no lugar, só pra faxinar. Porque se eu deixo a segunda-feira, pra guardar coisa, pôr coisa no lugar, e faxinar, é muito cansativo. Então, desde muitos anos, assim, eu gosto dessa coisa. Amanhecer a segunda-feira com tudo no lugar. Então eu preciso disso, fazer isso agora. Graças a Deus, hoje eu não vou mexer. Graças a Deus não, né, porque eu amo cozinhar. Mas não vou mexer com janta hoje, então vai dar certo de eu colocar a casa em ordem, e poder sair com o donzinho, porque ele tá de férias, então, quando a criança que fica muito em casa, ele vai ficando ocioso, né? E a gente tem que sair um pouquinho com eles. Então é isso, vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá em Goiânia. Essa cestinha já tá até fora aqui da embalagem. Eu vou mostrar pra vocês depois o que é que eu quero fazer com essa cestinha. Eu quero guardar um espaço ali, guardar não. Eu tenho um espaço ali no meu aparador. Meu aparador é muito grande, como vocês já viram, né? Então eu quero colocar um porta-retrato, dois, eu comprei dois. Depois eu quero achar outros também melhores. E aí eu coloquei o porta-retrato e eu quero colocar essa cestinha pra não ficar tipo chave jogada, carteira. Porque lá no hall de entrada, lá no negócio, eu fiz um hall de entrada justamente por causa disso. Que eu quero um lugar pra chegar, guardar sapato, guardar chave, guardar carteira. Mas enquanto o hall de entrada não fica pronto, né? Na marcenaria, eu vou fazer esse negócio aqui. Aí essa cestinha eu comprei justamente pra isso. Porque eu acho, gente, assim, que tudo tem que ter o seu lugar, sabe? Esse aqui, gente, são dois copos. O que eu quero fazer? Eu vou montar ali a minha... Não, pra vocês verem. Eu vou montar ali o meu barzinho. Na realidade, eu não bebo uísque, o Power não bebe uísque, não bebe pinga. Mas as visitas que vêm aqui na minha casa são acostumadas com dose de uísque, igual meu pai. Meu pai ama uísque. Meu pai ama tomar uma pinguinha, né? E tem outros amigos também que têm esse costume de tomar uma dosezinha. Então, essa negocinho de pinga, essa bandeja de bebidas, vai ser justamente pras pessoas que vieram visitar. Então, por isso que eu já quero até deixar pronto, né? Depois eu vou lavar esse copo aqui, é de cristal. Vocês vão ver tanto que ele fica lindo, gente, depois que fica lavadinho, sabe? Depois eu vou tirar esses adesivos, mas ele é... A boca é bem fininha, ó. A boca é bem fininha, então só vou mostrar pra vocês mesmo. Olha que lindo ele é. Aí eu comprei dois deles, porque depois eu quero comprar uns outros modelos mais bonitos. Mas esse aqui foi o que eu pude agora. Aí são dois deles. Aí eu comprei o igual da pinga. Olha, outro de uísque. Aí o da pinguinha é igual, só que é pra pinguinha, sabe? Ele é bem pequenininho, olha que gracinha. Ele é pra pinguinha, dose de pinga. Meu pai ama tomar pinga. Principalmente antes de jantar, ele gosta de tomar uma dosezinha de pinga. Então, a hora que ele vier aqui em casa, ele vai ter o barzinho dele. Aí eu vou montar essa bandeja depois com vocês. Esses são os portas-retrato. Vou mandar revelar a foto. Olha que lindo. Os dois são iguais, só porque um é menor e o outro é maior, tá vendo? Os dois são iguais. Dá pra usar tanto deitado quanto em pé. Então, eu acho que vai ficar bonito os dois com a cestinha, né? Vai variar um pouquinho do tom das madeiras. Acho que vai ficar bem bonito. Isso aqui foi a outra coisa que eu comprei. Isso aqui, gente, é muito bom pra amassar biscoito de queijo, amassar pão de queijo e também pra colocar frutas, né? Bananas, essas coisas. Verduras também. Então, isso aqui eu creio que eu vou usar muito aqui pra amassar pão de queijo e essas coisas. E eu vou acabar levando lá pra baixo, porque lá embaixo tem um fogão a lenha. E aí, eu acho que combina mais, né? Fica mais rústico. Então, eu comprei essa... Eu não sei o nome disso aqui, gente. Então, essas foram as comprinhas. O Raios tava precisando muito de sapato. Ele tá totalmente só com Havaiana. Então, eu comprei sapatinho pra ele. Comprei esse aqui, da Clean. Acho que é Clean que fala. Eu vou até tirar aqui, já vou guardar. E esse aqui é da Tip Toy. Que é tipo um tenizinho. Olha que gracinha, gente. Lindo, eu achei. E ele fica tipo uma meinha, sabe? Ele fica super confortável, ainda mais porque o pezinho dele é muito gordinho. E agora, eu vou começar a mostrar pra vocês as roupinhas que eu comprei pro Zaki. Que, inclusive, gente, eu acho que eu vou mostrar. E eu já vou, pra andar mais rápido, o vídeo. E o que que acontece? Eu preciso de lavar essas roupas. E eu quero colocar hoje... Nossa, meu Deus. E eu preciso de colocar hoje pra lavar essas roupinhas. Então, eu tô achando que eu vou tirar todas do cabide. Tudo certinho. Aí, depois, eu mostro pra vocês. Porque eu não dá nem pra mostrar pra arrancar a etiqueta, tá vendo? Muita etiqueta, muita treineira essas roupas, né? E aí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha o tanto de coisa. Olha o tamanho das etiquetas, gente. Eu vou cortar aqui. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, gente, foi quase meia hora tirando aquelas etiquetas. É muita coisa, né? E os prisilins, aqueles tãezinhos, fica esses aqui, ó. Ó, eu já esqueci um aqui, ó. Isso aqui, se você esquece, depois arranha o bebê inteiro, hein? E olha que eu prestei tanta atenção pra não esquecer de nenhum. Arranquei. Bom, gente, macacãozinho eu uso muito pra dormir também, né? Por causa que tem o ar-condicionado. Mesmo que aqui seja calor, a gente dorme no ar, fica no ar ligado. Então, pra macacãozinho, eu escolhi uma peça, duas... Vou passar pra cá pra vocês verem os modelinhos. Olha que gracinha. Três... Que esse aqui também tem a calça. Só que a calça eu coloquei lá com o outro que vem no par. Três... Quatro... Olha esse, que gracinha. Esse aqui são RN. Cinco... Seis. Então, macacãozinho de frio pra ele dormir. Esses aqui, a maioria, todos tem manguinha. Tá vendo? Pra tampar um pouquinho a mãozinha no frio. Então, foram cinco que eu comprei. Três... Quatro... Não, foram seis, gente. Seis. Seis macacão. A maioria, todos de zíper. Eu não gosto muito de botão por causa da madrugada. Eu não gosto. Mas a maioria aqui, tudo foi de zíper. Eu acho que de botão só tem esse aqui. Então, foram seis, né? Que eu falei? Cinco... Aí, esses aqui, gente, são RN também. Igual esses aqui, RN. Só que esse aqui é tudo de calor. Tá? Pra o bebê ficar de tarde, de boa. Ó, tá vendo? Tudo manguinha curta. Dá pra fazer par com esse aqui também. Então, foram uma peça, duas peças. Três. Esse aqui é um macacãozinho. Esse aqui também é um outro macacão. Ó. Que gracinha. Tudo RN. É. Uma, duas, três, quatro. Cinco. Olha esse. Cinco. Seis. Sete. Oito. Porque como é que faz mais calor, gente? Nove. Eu comprei mais peças, né? De calor. Então, nove RN. Isso aqui não vai perder rápido, né? Ele vai usar ali até um mês, um mês e pouco. Então, pra essa quantidade... E eu tenho muitas poucas ali. Então, vai dar certinho. É, e aqui é conjuntinho de frio, que é esse aqui, que também é RN. Só que ele tem calça e camiseta. Ó. Que gracinha. Dois. Foram só dois desses conjuntinhos. Aí, o que eu comprei de três meses foi isso aqui. Porque eu gosto de esperar chegar. Eu não gosto de comprar tudo, sabe? De RN, três meses, seis meses. Eu não gosto. Eu gosto de comprar até três meses. Aí, passou três meses, tá ficando pequena. Aí, eu já parto pra seis meses. Aí, eu vou lá e compro, né? Já dou o que eu tenho que doar. Já desfaço. E já compro novas. Pra não ficar guardar roupa lotada. Encher de roupa. Aquelas coisas. Então, veio com essa meinha. Esse macacãozinho aqui de calor. Tá vendo? Olha que gracinha. Esse conjuntinho aqui também. Com essa blusinha. Que dá pra usar com esse bordadinho aqui também. Essa calça. Listradinho. Dá pra usar com esse aqui. Esse aqui também. Só que esse aqui é de frio. Aí, tem esse aqui que já é de calor. Três meses. Aí, comprei um desse aqui também, né? Que usa muito pra dormir. Três meses. E esse aqui de três meses. Também. Então, essas foram as roupinhas de três meses. Aí, eu comprei essa meinha aqui. Olha esse conjuntinho de meinha. Bem grossa. E aí, gente. Isso aqui é do Raji. Por que que acontece? O Donzinho, ele tá com bastante roupa. Bastante sapato. O Donzinho, ele tá super bem. De roupa. Mas o Raji, ele tava péssimo. Aí, esses dias eu comprei umas na internet. Aí, quando chega, não é aquela coisa, né? Aí, eu vi lá e falei. Nossa, eu vou comprar umas roupinhas pro Raji. Aí, eu comprei esse aqui, ó. Esse aqui é o macacãozinho que dá com esse aqui. Olha que gracinha. É de suspensório. Comprei esse macacãozinho também. Oi, meu amor. Oi. Vem cá. Vem cá. Já tô indo. Ó, esse aqui, ó. Conjuntinho. Camisetinho. Manguinha. Esse aqui de calça também. Dá até pra dormir, gente. Isso aqui, ó. De manguinha. Oi, meu amor. Aí, a única coisa que eu comprei de frio, porque ele tava muito sem roupa de frio, foi essa aqui. Tô indo. Tô indo. Foi essa aqui, ó. Oi, oi. Mais esse bodezinho aqui de frio. E essa aqui que eu achei bem bonitinha. Ah, você quer bolacha? Vou pegar. Que não é de frio, é de manguinha, tá vendo? Vou pegar. Tá vendo, gente? Ele é de manguinha curta, então dá pra usar no calor. E aqui também, ó. Isso aqui é só esse bem simplesinho mesmo. E as manguinhas. Então, agora eu vou colocar isso tudo pra lavar. Pra já ir lavando, né, gente? Amanhã eu já ter roupa já pra passar, já montar mala de maternidade, que ainda falta montar. E o donzinho tá super bem de roupa, então pra ele não precisou. Só o rádio mesmo que tava sem, porque como o rádio é bebê, e eu sempre vou comprando a decorrer do mês, né? Assim, de três em três meses eu vou comprando. E já tinha seis meses quando comprava roupa por rádio, então ele tava precisando bastante. E o pezinho dele é muito gordo, então não cabe em qualquer sapato. E graças a Deus eu achei esses dois pares, então ficou muito bom pra ele. Agora eu vou colocar isso aqui na máquina. Tem uma novidade também, que é a minha máquina nova. Que foi um sonho realizado, né, gente? Vocês sabem que eu já tinha tanta vontade de comprar essa máquina. E aí o Fernando lavando roupas que me indicou. Tô amando. É, tá sendo assim uma paixão. Vou colocar aqui as roupinhas. Eu tenho que comprar um tripé, gente, pra mim. Esse tripé que eu tô, que é um grandão, ele mostra a câmera, sabe? Deixa eu espalhar aqui. Ele mostra a câmera, assim, fica horrível. Vai arrumar o cabelo. É, cabeluda. Já tá chegando os dias também. Quase. É. Já tá lá de nele. Ele é lindo. Tá lá de esperando, lá no... Não vai ver? Não, lá no espaço verde. Eu tô com as potinhas vermelhas. Tudo vermelho. É. Você sabe que tem que imaginar o furinho aqui. Pessoal, hoje já é outro dia. Graças a Deus chegaram o restante das coisas que eu falei pra vocês que eu queria, né? Pra mostrar. Esse vlog, na realidade, vai ser um vlog mais mostrando as coisas que eu comprei. As coisas que estão chegando pra eu terminar de montar a casa antes do bebê nascer. Então, esse vídeo, eu acho que nem não vou cozinhar. Vai ser bem assim, mostrando os meus pensamentos, os meus cantinhos que eu arrumei aqui na casa. Que eu tô pretendendo terminar de arrumar, né? Tá aos poucos. Então, eu vou mostrar pra vocês o que chegou aqui dessa vez. Hoje, terça-feira, chegaram as coisinhas de banheiro. Gente, olha que gracinha. Esses aqui, eu comprei pro quarto dos meninos. Vem a bandejinha, né? De pedra. Eu preferi escolher assim, gente, meio que neutro. Porque se eu escolho coisa de bichinho... Donzinho, abaixa a TV um pouco, filho. Logo, o Dom já enjoa. Aí, né? Ele já não gosta mais, tipo, dos heróis. Então, assim, criança, aí depois você gasta dinheiro e você tem que ir lá e mudar. Porque quando eles embirram com o trem, meu Deus do céu. Aí, esse aqui, gente, é pra colocar escova de dente, pasta de dente, né? Essas coisinhas. Sabonete. Aí, vem a bandejinha. E aqui, é o sabonete em barra. Olha que lindo. Aí, eu comprei igual, né? Pros banheiros ficarem iguais. Depois, o próximo vídeo vai ser tudo decorando os banheiros. Desmontando os banheiros, mostrando pra vocês como que eu fiz, tá? E esse aqui, gente, é o do meu quarto. Que ele combinou muito com a minha pia nova. Que eu também vou mostrar pra vocês nesse vlog. Esse vlog eu vou atualizar bem vocês. Isso aqui, gente, é muito pesado. Eu nem achei que fosse tão pesado assim. Ele é muito pesado. Vou tentar tirar as etiquetas de trás. Chegou agora, eu abri mostrando pra vocês. Isso aqui, gente, é pra, tipo, colocar algodão, aquelas coisinhas de passar tônico na pele. Aí, esse aqui, eu já comprei justamente pra colocar fio dental, tesourinha de banheiro, né? Alguma coisa específica aqui dentro que não possa molhar. Ó. Muito pesado. É pedra. Muito lindo. Esse aqui, gente, assim, né? É do meu gosto, né? Esse aqui é o porta-sabonete. Aí vem a bandeja. Esse aqui é o de sabonete líquido. E aqui, escova de dente, passa de dente. Então, esse conjunto tá sendo do meu quarto. E esse conjunto aqui do quarto dos meninos. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma decoração aqui que eu mudei na minha casa. Que eu coloquei, né? Que eu tô terminando agora de decorar, gente. Coloquei aqui essas galinhas que vocês sabem que eu ramo galinha, né? Pendurei aqui esse paninho de prato. Que eu também sou a louca do pano de prato. Eu acho muito lindo. Ó. Coloquei aqueles pratos que foram todos garimpados. Vieram de outra casa. Isso eu tirei de um garimpo. Isso aqui também foi garimpado. Só essas duas casinhas que não. Os pratos todos foram garimpados. Essa galinha é garimpada. Raja. E aqui, gente, eu estou praticamente terminada. Só lá em cima que eu quero colocar uma flor, né? Alguma coisa, alguma folha. E aqui, falta só lixeira que eu vou comprar, eu creio que amanhã vai dar certo. Aí aqui o meu abajuzinho. Uma galinha perto do abajur, que eu amo galinha, né? Meus dois quadros que eu comprei. E aqui, gente, eu coloquei essa bandeja de remédio ao lado do filtro. O que que acontece? Eu tô bebendo certinho meus remédios agora. O Power, né? Os meninos. Deixei aqui os olhinhos que eu gosto. Que é sublingual, de todos os dias. Então, eu adorei. Eu não achei que ficou assim muito, muita coisa. Eu gostei bastante. Depois eu me falo o que vocês estão achando aí. Então, aqui, esse espaço aqui da cozinha, do lado da geladeira, ficou assim. Aí, aqui é o meu escorredor, né? Ah, não basta não, meu filho. Aqui, gente, eu vou colocar uma plantinha. Aqui eu vou colocar uma plantinha dentro desse vaso. E aqui, essa bandeja, gente, ela ficou aqui em cima da lava-louça. Ó, só pra vocês posicionar ela onde ela ficou. Nesse buraco aqui, eu vou colocar a torre de tomada que meu marceneiro vai trazer. E aqui ficou tipo uma bandeja mesmo de lanche rápido, sabe? Aqui eu deixo manteiga. Aqui eu deixo mel. Porque os meninos estão sempre comendo banana. Então, a gente ama mel com banana. Manteiga. Aí, aqui tem bolachinha de água e sal, que eu gosto muito. A garrafinha de café. Essa bolachinha que a gente tá viciado. Aí, aqui eu coloquei paçoquinha. Aqui eu coloquei paçoquinha, né? Como eu disse. Aqui bombom. Há uma velhinha. Tem que ter velhinha, né, gente? Todo canto eu ponho uma velhinha. E aqui bombom também, que eu trouxe até de Goiânia. Porque aqui em Forá não vende. Achei que tava derretendo os bombom, tá? Não. Por causa da vela. Mas eu vou chegar um pouquinho pra cá. E é isso, gente. Aqui ficou uma bandejinha. Tipo, aí os amiguinhos do Dom, igual tá aqui, né? O Bernardo. Quer uma paçoquinha, vem aqui. Um chocolate. Uma bolachinha. Às vezes eles mesmos vêm aqui e pegam. Então, fica bem à vontade. E eu achei que não ficou tão poluído. Sabe? Né? Ali, a hora que colocar, vai tampar aquele buraco. Então, a minha bancada ficou assim. E eu nunca deixo aquela escorredor de louça ali. Eu só deixo quando realmente tem louça. Então, não vai ficar tão... Eu não gosto muito de bancada carregada. Então, eu acho que vai ficar bom desse jeito. Aqui, nesse lugar, eu ainda estou começando a minha bandeja de bebidas. Né? Eu não bebo, tipo, uísque, pinga. Mas o meu pai... Eu sou muito família, né, gente? Assim, vocês podem ver que eu não recebo muitos amigos. Eu sou mais de família. Então, o meu pai mesmo. Eu estou comprando mais é pra ele. Às vezes meu cunhado vem, né? Gosta de uísque, pinga. Então, são pra essas pessoas. Não pra mim. E nessa... Eu vou montar essa bandejinha bar com vocês. Mas as coisas estão chegando. Já estou comprando as bebidas. Já comprei as... Eu lavei, gente. Olha que gracinha que ficou. Lavei na lava louça. Mas ficou brilhando. Ficou sim. Imagina, já ali uma bandejinha. Que daí fica perto das duas geladeiras. Eu acho que vai ficar bem legal aqui do lado também do meu cantinho de café. E aqui... Só um minutinho, Bernardo. E aqui, gente, eu terminei de montar. O que que eu fiz? Coloquei aqui... Porque esse meu aparador, ele é muito grande. Esse videogame, ele vai sair dali. A gente só colocou ele ali porque a televisão da sala ali tava lá embaixo. A gente subiu a televisão agora. Aí os meninos gostam de ficar brincando. Então... Oi, filho. Hoje abaixo eu não estou com mais. Aí eu... A gente... Aquele videogame vai sair dali. Então vai ficar só mesmo o aparador seco. E aí, como esse aparador é muito grande, aí lá vai ficar a bandejinha de bebidas, né? Aqui só um arranjinho mesmo, com a velhinha. E aqui vai ficar assim. O que que eu fiz? Que foi aquela proposta que eu falei pra vocês. Lembra? Aí eu já terminei de montar. Coloquei os dois porta-retratos que eu mostrei pra vocês ontem no vídeo. Aí aqui ficou uma bandejinha de apoio. Controle de ar-condicionado. Às vezes óculos, carteira, chave de carro, controle. Coisas que poderiam estar aqui na bancada jogado. Aí eu comprei essa cestinha pra colocar aqui. Do lado, eu coloquei aqui o meu oratório. Porque na realidade eu vou ter um oratório em casa, né? Mas enquanto eu não tenho, eu coloquei aqui... Eu vou ter que colocar o meu livro de oração aqui também. Acendi uma velhinha. Eu vou até apagar, gente. Porque a gente já vai sair. Depois eu tenho medo de esquecer. Se bem que eu não esqueço. Mas é bom evitar. Né? Então aqui ficou. E eu sempre gosto dessas velhinhas e tudo. Então ficou assim, gente. Só pra vocês terem noção, mais ou menos. A hora que sair esse videogame daí, vai ficar mais bonito. Esse aqui, gente, é o meu banheiro. Vocês lembram? Vocês podem botar uns vídeos bem antigos da obra. Vocês vão lembrar que essa bancada aqui era igual do banheiro dos meninos. Ela era toda lisa, toda branca. Reage? E aí acabou que eu não me adaptei, não gostei. Aí eu preferi comprar uma outra pedra e colocar. Fez isso, tá? Tirou aquela negócio lá de baixo. Aí aqui tudo, gente, vai armário. O projeto ficou bem lindo, o projeto. Aqui em cima vai armário todinho também. Ficou bem legal. O armário vai ser dessa cor aqui, ó. Da cor da sapateira. Então vai ficar bem bonito. A pia eu continuei com a mesma. Esse aqui do Depol. Porque colocou a... Colocou a torneira ontem. Olha essa torneira que linda. Eu comprei também. Não demorou chegar, mas chegou. Ela é uma torneira bem... Achei ela bem diferente, bem bonita, né? Das demais. Ó. Aí tem água quente, né? E água fria. Então amanhã eu vou lavar no banheiro. Vou tirar essas pósaiadas. Porque hoje já tá tarde, né? A pia continuou a mesma. Essa aqui, gente, é uma pedra. É tipo um travertino, eu acho, se não me engano. Quase igual ali àqueles negócios que eu comprei. Só que ela é mais manchada. Só que na hora que vir a madeira, essas manchas vai tipo meio que apagar um pouco. E aí eu vou mudar as luzes também. Vou colocar umas luzes mais amareladas. Então vai ficar bem bonito. Deixa eu ver aqui se dá o contraste de luz. Quando eu... Não, não dá certo. Depois eu vou mostrar pra vocês. A luz... Rádio, não mexe não, meu filho. Mexe não. Aí aqui, gente, vai tampar isso aqui, né? Porque vai armar e tudo mais. Então aqui ficou o banheiro, ó. Vou trocar aqui. Eu vou colocar dois pra pendurar a toalha. Porque eu não me adaptei com esses dois aqui. De duas toalhas. O meu banheiro, eu escolhi pra ficar assim, box. Então ele fica assim. Ele não tem box. Depois eu vou mostrar pra vocês também. A hora que eu for lavar, eu vou colocar as coisinhas e vou mostrar. Meu filho. Ó o pezinho dele, ó. Que bagunça que ele tá fazendo. Então, gente, esse vídeo vai ser mais... Eu tô até aliviada agora. Porque daí agora a gente vai poder... É... Eu vou poder dar continuidade, né? Assim, o mais importante era que eu não queria começar um vlog já com tudo pronto. Então, assim, já mostrando pra vocês. Eu montar o que tá chegando, né? Então esse vlog vai ficar... Mas é pra isso mesmo. Mostrar pra vocês as coisas que chegaram. O que eu tô pensando. As decorações que eu terminei na casa. Não rádio, não mexe, não. E é isso, gente. Então, agora no próximo vídeo amanhã que eu vou gravar pra vocês. Vai ser... Vai ser mais vlog mesmo. Que daí eu vou mostrar montando, lavando, organizando as coisas. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada por vocês acompanharem. Vai olhando aí os vídeos que eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vlog. Um grande beijo.